E olha, já colocou a porta, tá escuro aqui, ó, porque a gente fechou aqui, hoje tá nublado. Então tá encapadinho aqui, ó, porque vai pintar, eu não sei se eu vou colocar branco ou vernizinho, eu prefiro branco. Tá encapado aqui pra não arranhar a maçaneta. E aqui, ó, ai gente, vai ficar tudo escuro. Bom, esse porcelanato aqui, chão do lavabo. Esse daqui, parede de lavabo. Aqui, parede de cozinha. Esse antiderrapante que tá escuro pra ver. Varanda. Esse porcelanato ali, não vai dar pra ver, gente, me perdoa. Mais tarde eu filme de novo. Chão de banheiro. Pronto, aqui tem pau e suzento. E eu vou atualizando aí vocês. Vamos lá, de novo. Eu acho que eu vou dar um resultado de best, viu, senhora? Os beijinhos também vai dar pra pôr aqui. Olha os recortinhos, bonitinho, do cérebro. Ali é do chuveiro, né? Ó, o piso já tá aqui pra gente vir. Tá escrito porcelanato na caixa. É... Eu não gosto de caixa acoplada. Então, a gente colocou o lavabo no protocolo. Cortar o azulejo ao redor da capa. Enfim. Lavabo. Ducha higiênica. Muito lindo. Adorei. Nada de convencional, nada de piso branco, nem na cozinha. Pra ficar com cara de açougue, eu não gosto. Pra mim já não curto mais. Porque ele é diferente. Olha lá, vai ficar daquele jeito. E aí o boxe, a gente vai escolher uma esquadrinha que combina. Vamos que vamos. Tá dando uma dame aqui, ó. Pra poder... Quantos dias vai esse teto aí, Val? Três dias. É chatinho, porque esse quarto ficou grande, hein? Esse aqui ficou 15 metros quadrados. Pra que é isso tudo de quais, senhor? Pronto. Não vai focar muito, gente. Mas olha aqui, ó. Acabamos de fazer meu nicho. Nada de pastilha, nem nada. Por quê? Vou deixar o ornamento pra outras coisas, sabe? Pra botar um quadrinho no banheiro, uma florzinha lá. Então aqui vai shampoo. Nossa, ficou ótimo. Aqui vai o chuveiro desse lado. Aqui é uma caixinha. E aqui vai uma tomada interruptora. Já tem portal. Pronto. Só chicota aqui o chão do meu banheiro. Mas esse nicho, Jair, ficou ótimo, Jair. Nossa, de jeitinho que... Pode dar a mão. Uma janela, dois por um, com a folha. Aí, gente, mudou o nicho daqui pra cá, porque a tese é muito alto. Quer ver? Dá uma olhada. Ó. Tá vendo? Pra gente arrematar pro lado de lá. Então, eu vou colocar esse nicho aqui do mesmo lado do meu. Bom que vai ficar bem com o fundinho. Esse bairro pegar só de manhã, hein? Que delícia, hein? No meu vai pegar? Não precisa nem. Tá satisfeito. Nossa, mas ficou muito legal. Agora, tamo aqui, ó. Já rebocando aqui. Tá vendo, ó? O acabamento. Aqui, ó. Tá pronta já essa varanda. Aqui só falta esse pedacinho, ó. E aqui... Tá tudo requadrado. Já tá pronto pra esperar o vidro. Pronto. Agora já rebocou toda a parte de cima. Aqui também. Ó lá. Agora só falta pintura. Contrapiso e piso. Banheiro aqui tá pronto. Do início, também tudo requadrado. Tá lustre e pintura. E as portas que já estão compradas, né? Ainda falta um pouquinho só desse corredor aqui. Bom, a escada não tá pronta. Meu quarto tá tudo requadrado. Tudo rebocado. Aqui só tá faltando piso mesmo e pintura. E as... Né? Piso contra piso e pintura. Tudo prontinho. Tá aí, ó. E rejuntar, né, gente? Não. Rejuntar tá faltando. Já chegaram os pisos. Tá debaixo. De cima vai chegar essa semana. Já comprei também. Que é tudo um piso só. Bom, enfim. Vamos lá. Vou mostrar os pisos. É isso, galera. E depois já vai descer pra cá. Até no contrapiso lá já vai descer pra cá. Porque aqui só faltam essas paredinhas aqui, ó. Mas já... Tá fazendo aqui também do... Ah! Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Aí, ó. Aqui esse... Tudo rebocado já, ó. Meu quartinho de bagunça. Aqui vai o quadro de distribuição. Já tá com... Já comprei disjuntor. Tudo que eu preciso filmar pra vocês. Aí, ó. Aqui vai ter um lixo também. Esse paineiro aqui eu comprei branco. O rejunte cinza platino aqui, ó. E aqui vai ter um lixo menorzinho. Porque aqui, se um dia precisar pro box, né? Então tá fazendo aqui esse paineiro aqui já. Ó lá. Os encanamento. Aqui vai ter um gesso lá em cima. Tá? Pra terminar. Pra dar acabamento ali, ó. Tá vendo? Ali acaba ali o azulejo, ó. Tá vendo? Porque vai gesso nesse teto aqui. Porque tem um baileiro de cima que é o meu. Aqui vão aqui. Agora nós estamos aqui na sala. Tem cimento, cal, argamassa. E aqui eu piso, ó. Foi lindo, ó. Em HD. Gostei muito. Ele imita um mármore. Imita pedra. Eu mudei de ideia. Colocar madeirado. Sabe? Deixa eu ver se for seranato aí. Mas não vai dar. Tá vendo? Aqui tá o piso da varanda lá de cima. Tá ali embaixo. Aí me sobrou assim com o cacho daquele e tal. Já falta medir a escada. A porta já tá aí. Os fios tão passados. Tá facinho. Já pedi. Já chegou luz. Já pedi a ligação do esgoto. Que é ali. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Aqui vai um portão. De grade. Um futuro. Tá vendo? Tá vendo lá, ó? Agora falta comprar mais seis metros pra chegar e levar lá na servidão. Entendeu? Já fui aqui no órgão competente. Já pedi a ligação do esgoto. É isso. Por enquanto não tem muito mais pra atualizar, não. Agora esse banheiro aqui é o lavabo e já tá arrumando. E lá em cima já tá pronto pra ver o banheiro lá. Tá? E aqui, gente, ó. Neste quadrado aqui, ó. Que já tem tubo, ó. Do banheiro do Vinícius. Vai também, vai gesso. Pra cobrir. E aqui é a porta da sala. Então pra rebocar embaixo tá faltando um pouquinho. Só aquela parede. Em cima já é praticamente pronto. Tá? A gente vai se falando, galera.